Vamos para mais uma aula. Eu vou ensinar a vocês esse ponto aqui. Para vocês fazerem aí nos paninhos de vocês. Vamos lá. Coloca a linha. Primeiro você desenha um círculo e no meio do círculo você coloca um pontinho. Então você vem com a linha, bota aqui e sai no meio do círculo. Então você faz assim, com a agulha por dentro. Quando você chegar aqui, nesse ponto, em vez de você amarrar ele aqui, você não amarra. Porque se você amarrar ele aqui, vai ficar ponto margarida. E esse aqui não é ponto margarida. Você vem com ele e volta para cá e enfia no mesmo pontinho que você saiu. Por quê? Porque ele tem que ficar assim. Aí agora vamos fazer outro. Em cima da mesma linha. Aí agora eu coloco aqui e lá, no mesmo canto. Aí puxo aqui e aqui volto com a linha e coloco aqui. E na mesma hora, ele já levanta a orelhinha. E aqui você vem com ele. E aqui você vem com ele. E aqui você passa por ele mesmo e ele volta. Se vocês me perguntarem como é o nome desse ponto, quem vai dar o nome a ele sou eu. Porque esse ponto aqui, já foi eu que pesquisei nas revistas de bordado. Sendo que esse ponto é um bordado chinês e eu não sei o nome dele em chinês. Então eu vou dar o nome dele de ponto só. Porque ele é todo arrepiadinho. Eu vou dar o nome dele de ponto só. Essa aqui é a primeira parte desse ponto. A segunda parte dele. Eu dou depois a vocês. A segunda parte dele. Tá vendo que ele fica todo arrepiadinho aqui, olha. Tudo arrepiadinho. Porque a segunda parte aí eu vou fazer o miolo dele. Só que não dá pra fazer hoje. Porque agora mesmo não dá pra fazer. Porque o vídeo fica muito grande. Se vocês gostarem do vídeo. Desse pontinho aqui. Se vocês gostarem. Porque esse é um ponto muito bom pra fazer miudinho. E roupa de bebê. Mildinho mesmo. Ele fica bem bonitinho. Quanto mais miudinho, melhor. Aqui porque eu tô ensinando tem que ser uma coisa mais... Maior. Pra ficar legível. A vista de vocês aí. É bom. Se gostar, dê um likezinho. Me siga no Instagram. Viu? E compartilhe com as suas amigas. Eu deixo aqui um beijão pra todas os visitantes do canal. Todas as pessoas... Que me visitam no canal. Deixo um beijão pra elas. Tchau. 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 Tchau.